Mas meus pais ainda não acordaram? É com você mesma que eu quero falar. Eles me tiraram da cama assim tão cedo, no dia do meu casamento? Ai, Alice. A não ser que eu tenha alguma ideia muito boa para salvar a situação, o casamento não vai se realizar. Do que a senhora está falando? Inácio desistiu de se casar com você. Desistiu? Mas como? Por quê? Alice, minha querida, eu lamento. Eu acho que ele não a ama o suficiente para se casar. Ele não pode fazer isso comigo. Eu soube que ele pretende dizer ao pai daqui a pouco, às 11 horas. Ele não pode fazer isso comigo. No meu casamento eu me mato. A não ser... Eu me mato. A não ser... Aquele favorzinho que eu lhe pedi a Dias. Eu estou... Eu começo a ter uma ideia. Amorzinho... A prova... De que seu pai e o... Feitor da Fazenda Ouro Verde... Estão de coluio. Alguma coisa que ligue os dois. Posso conseguir? Posso conseguir? Estar no escritório... Acreditar que ela foi para a corte. E ela... Ela vive... Ela... Eu não estou ameaçando que tem intenção de fazer isso, de se afastar de tudo. Se a baronesa não estiver... Se a baronesa não estiver o Inácio ali... A que horas a baronesa costuma acordar diariamente? Todo dia ela desce bem depois do marido... Quem acorda é a mucama, a zumbira. Sobral vai cedo para a plantação e... Hoje o Inácio também vai. Depois do casamento... Se houver... Vocês vão direto para a corte e embarcam. Inácio não volta a fazenda. Se a baronesa receber uma notícia muito grave ainda no quarto... E sair antes da hora desse encontro... Com quem ela deixará o recado para o Inácio? É como um zumbir, é claro. Então já sei como podemos conseguir que ela saia de casa e por muitas horas. Eu ia ajudar alguém, mas eu não sei se merece. Minha vida é muito mais importante, dona Italiana. A baronesa só vai me ver depois do casamento que vai se realizar, sim! Bom, então... Só falta você me... Entregar a prova de que seu pai... Tem ligação com o Clemente. Posso conseguir e lhe dou. Na igreja. Podia confiar um pouquinho mais em mim. Confio? Mas eu lhe dou a prova na igreja. Assim que estiver certa de que o Inácio me espera no altar. Agora vamos estudar alguns pormenores. Nada pode sair errado. Absolutamente nada. Eu não posso ajudar sem você me contar todos os detalhes do plano. A carroça com os pertences da Alice vai passar aqui pela porta um pouco antes da cerimônia. A Alice conseguiu subornar um dos empregados do pai. Os escravos descarregam e trazem cá pra casa um baú. Sem saber que o Livre está lá dentro, escondido. Quer dizer que você nem vai à igreja? Não, de jeito nenhum. Vou ficar aqui esperando. Assim que a carroça partir, pega o Livre e fugimos pro lugar seguro. Um cliente que adorava meu pai ofereceu a casa que fica na estrada de Serra Linda... até embarcarmos pra Lisboa. E como é que vocês vão pra casa desse cliente? Eu já contratei um carro. Vai ficar aqui esperando. Bartolomeu... Seria bom também você tentar convencer tia Fabelo e Juliana a irem nesse casamento. Apesar de se tratar da filha do Ventura... Eu não comentei nada com elas. Tenho certeza que fariam tudo para nos ajudar, mas iam ficar nervosas. Principalmente a Fabiola. Eu prefiro que não esteja aqui quando a Livre chegar. Mas eu vou com vocês. Se quer mesmo... Claro. Você pode ser importante. Fuga, está tudo planejado, mas ninguém sabe o que pode acontecer.